Nesta terça-feira, às duas horas da tarde, acontece aqui no auditório do Paço Municipal uma audiência pública de prestação de contas. Esta audiência é referente ao relatório resumido de prestação orçamentária do terceiro e quarto bimestre deste ano. Na oportunidade, o município também deve apresentar o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre deste ano. Por conta da situação do novo coronavírus, a quantidade de pessoas no auditório está limitada. No entanto, uma live será transmitida pelo Facebook da Prefeitura, criado especialmente para isto. Com imagens de Jason Parreira, apoio técnico Glaucia Cardoso, Jeová Rodrigues, para o Grupo Mato Grossense de Comunicação.